Uma live solidária dançante, idealizada pelo professor de dança Marinho, que já vem conquistando o público em seu canal na internet e programas de TV com a nostalgia dos famosos passinhos dos anos 80 e 90. Quando começou essa pandemia, tinha mais uma produção que queria que eu levasse passinho, onde eu convidei o DJ Alan para poder fazer comigo, no mesmo cenário, para poder desenvolver isso aí. Aí começou, falou, Marinho, vamos aguardar e a gente vai esperar passar essa pandemia, porque em São Paulo não estava entrando ninguém. Falei, tudo bem. Aí, nisso, a gente começou a criar a ideia e falou, olha, vamos fazer uma live que tem duas produções de televisão, que quer conhecer mais o trabalho da gente junto, ver sincronismo e tal. Falei, beleza, então vamos lá. E onde eu comecei? Busquei uma produção, busquei um local, busquei o DJ, e agora a gente está formatando agora para, de onde o Julio, a gente fazer uma coisa para arrebentar. DJ Alan Sayer, que já embalou muitas festas em Alfenas e até fora do país, já possui uma história extensa com o universo dos passinhos e pretende colocar todo mundo para dançar junto com o Marinho. A gente vai resgatar grandes artistas da época, como Rick Hesley, Eraser, Millie Van Linden, entre outras músicas que fizeram tanto sucesso, e até vou um pouquinho mais, né? A gente pode falar de John Travolta, a gente pode falar de um La Bamba, Macarena, então, uma coisa bem eclética, voltada para a diversão da pessoa que está na sua casa e quer levar essa alegria num momento tão difícil como esse. O principal objetivo da live será arrecadar doações para a ONG Movimento de Apoio à Infância, de Alfenas, e para demais pessoas e famílias que estejam passando por dificuldades durante esse período de pandemia. Se você fizer o bem, não tem como dar errado. O bem tem que entrar dentro da gente, porque até o mal já existe junto conosco. Mas vamos fazer com que o bem se espalhe cada vez mais, vamos pensar no próximo. As coisas materiais estão aí, são benéficas para algumas coisas profissionalmente falando, ou até mesmo para o seu gosto pessoal, mas elas não são as mais valorosas. E nesse exato momento ficou claro para todas as pessoas, no mundo inteiro, que a maior valorização que tem é a união. Então, se você quer reviver os sucessos dos anos 80 e 90 e aprender a dançar, se exercitar e ainda contribuir com uma boa causa, a live Super Dançante será transmitida ao vivo pelo YouTube, no dia 11 de julho, às 15 horas e 30 minutos. Vai ser uma aula, uma live com aula, com DJ, a diferença vai ser um DJ agora, tocando essas músicas dos anos 80 e 90, e o pessoal vai acompanhar em casa, a sofá e vem dançar com a gente, que vai ser uma coisa super bacana. Nós convidamos a todos vocês estarem junto com a gente na live, a partir das 15h30, vai ser transmitido pelo canal do Marinho, Cia Baimarino, no YouTube. Já pode cadastrar lá, segue, ativa o sininho para poder receber as notificações e não perder, porque vai ser muito legal e a gente vai fazer todo mundo balançar.